todo mundo me pergunta toda semana da onde que é esse nosso sofá aqui do estúdio gente esse sofá aqui ele foi feito do zero pela aventurine a estofaria aventurine que eu tenho assim 100% de confiança que faz um trabalho maravilhoso todos os nossos estofados aqui do estúdio e os da minha casa também são feitos pela estofaria aventurine além de fazer o modelo do zero que a gente programa vocês lembram daquele sofá verde que eu tinha aqui no estúdio não é também foi todo projetado porque ele pode ficar um sofá enorme então ele é dividido em três partes a estofaria faz esse serviço assim de uma forma incrível então você viu um estofado que gostou não encontrou quer fazer igual é só levar para a aventurine que eles fazem idêntico além disso a estofaria aventurine renova todos os seus estofados da sua casa você não precisa ir atrás atrás de tecido porque eles têm tudo a estofaria aventurine atende aqui em porto alegre ali na miguel tost está antes de chegar na vasco da gama e o serviço deles é nota mil eu adoro estofaria aventurine sou fã número um e suspeita para falar